Mais segurança nas ruas de Porto Alegre. A partir da semana que vem, a Polícia Civil estará atuando ao lado da Brigada Militar. Com a medida, a Secretaria Estadual de Segurança espera reduzir os índices de violência. A programação do trabalho nas ruas com datas e locais não será divulgada por questões estratégicas e para não comprometer a segurança. O objetivo é reduzir os índices de violência após os recentes episódios envolvendo roubos de carro, crime que representa metade dos casos registrados no Estado. O diretor da Delegacia Regional da Polícia Civil explica que o foco vai continuar sendo o de Polícia Judiciária. Aconteceu o roubo, exemplificando o roubo de automóvel, sem falar em outro tipo de delito. O roubo de automóvel, a vítima imediatamente comunica à polícia e a polícia naquele momento já parte para a investigação. Então, além de fazer o próprio registro de ocorrência, nós já vamos começar a fazer a investigação com esse pessoal na rua. Para o comandante do Centro de Policiamento da capital, a medida vai melhorar o serviço de segurança pública, sem interferir nas atribuições que compete a cada polícia. Eles não vão executar, eles não vão sair da delegacia para executar o patrulhamento. Eles vão executar missões recebidas dos delegados, dos seus gestores, e vão procurar sempre que a técnica assim permitir, utilizar viaturas caracterizadas e caracterizadas para que a população possa, em uma eventual situação, chamar a polícia se está ali necessitando, independente de qual seja a polícia, polícia civil ou polícia militar. A união causa proatividade, então nós temos a ver juntos, polícia civil e brigando, e já viemos fazendo isso, não é agora que a coisa vai iniciar, um melhor serviço de segurança pública para a comunidade de Porto Alegre. Nós estivemos conversando e se traçou ali um plano sem ferir a atribuição de ninguém. Atualmente, a Brigada Militar conta com 1.700 homens para o policiamento na capital. O ideal seriam 4 mil, segundo o comandante. O trabalho em conjunto entre Brigada e Polícia Civil é temporário, mas pode se estender até o fim do ano. Uma parceria que já recebe aprovação. Eu acho que vai ser bom para a população, porque vai ter mais segurança, para que as pessoas possam transitar livremente, sem correr risco de serem roubados, assaltados, né? É bom, é bom. Quanto mais o pessoal estiver na rua da polícia e da segurança, melhor, né? Eu acho ótimo. Acho bom, que faz falta mesmo, né, para a segurança. O desfile temático Farroupilha começa logo mais, a partir das 8 da noite, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. A sexta-feira foi de últimos retoques nos carros alegóricos. O desfile deste ano vai mostrar as riquezas do Rio Grande do Sul. Os nove carros representam a fauna, flora, água e agricultura. São 1.500 participantes. A evolução do povo gaúcho no trabalho e na sociedade também fará parte da apresentação. E nas estreias no cinema, neste final de semana, comédia, suspense e ação. Em uma cidade do futuro, a população está viciada em uma nova substância poderosa. Uma mulher está no comando de tudo. E a esperança para manter a ordem em meio ao Caus e a Dread, uma das principais estréias dos cinemas da capital. Temido por todos, ele acumula os cargos de policial, juiz e ainda tem o poder de executar suas sentenças. Em Poder Paranormal, dois especialistas em atividades sobrenaturais enfrentam um grande desafio. Investigaram um vidente cego de fama internacional, que voltou às manchetes depois de 30 anos afastado. Obcecados pela ideia de acabar com o poder do médium, interpretado por Robert De Niro, eles acabam correndo perigo. Outra estreia do final de semana na capital é a comédia Ted. Na trama, Mark Wahlberg é John. Quando pequeno, ele faz um pedido ao Papai Noel. Seu ursinho de pelúcia ganha vida. Ele é atendido e os dois crescem como grandes amigos. Mas com o passar do tempo, o comportamento politicamente incorreto do ursinho Ted se torna um problema. O Brea Notícias fica por aqui. Um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Boa noite pra você. Boa noite pra você.